Música Na semana do alimento orgânico, comemorada entre os dias 25 e 31 de maio, o gabinete do deputado estadual do PSOL, Marcos José de Abreu, o Marquito, promoveu, no hall da Alesc, um café agroecológico, em parceria com a Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina. Nós estamos na semana nacional de sensibilização sobre o alimento orgânico e agroecológico. É uma semana que antecede a Semana do Meio Ambiente e que tem essa programação de tornar público e de sensibilizar as pessoas sobre esse alimento, que é um alimento produzido sem agrotóxicos, sem adubos químicos, é um alimento produzido de forma agroecológica e de forma orgânica. A gente construiu essa atividade junto com a Comissão de Produção Orgânica do Estado de Santa Catarina, CEPORG, que é um órgão que congrega instituições públicas e também dos agricultores e das agricultoras, e que tem como objetivo manter a política de garantia da qualidade do alimento, da agroecologia e da produção orgânica. Durante o café, agricultores da região também apresentaram seus produtos aos participantes. Em Santa Catarina, cerca de 2 mil famílias produzem de forma agroecológica. Um produto mais limpo, saudável dentro da sua casa, primeiramente, em pró toda a natureza em torno. Então, isso faz o bem da família e o bem da propriedade. O gratificante de tudo é a gente poder mostrar que é possível produzir sem agredir de forma que outra agricultura tem feito com a natureza. Na sequência, foi feito o lançamento oficial dos seminários Modalidades de Compras Públicas para Aquisição de Alimentos Provenentes da Agricultura Familiar e Produção Orgânica. No total, serão 13 eventos por todo o Estado. As datas e os locais ainda serão divulgados. A gente aprovou na Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa, do qual eu sou presidente, um conjunto de 13 seminários regionais. Serão 12 regionais e um estadual sobre duas políticas importantes de aquisição de alimentos, ou de compra direta da agricultura familiar, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos é quando o governo compra alimentos e distribui, compra do agricultor diretamente, distribui para a rede sócio-assistencial. E o PNAE é o da alimentação escolar, onde nós temos uma regra hoje que pelo menos 30% precisa ser oriundo da agricultura familiar, seja a alimentação escolar do Estado ou do município. E esses 30% preferencialmente de forma agroecológica. E as vezes a classificação que já constitui, é o캇 das o governo стол? E os problemas das port Madame de Aquisição de Alimentos,